Olá, Família Sombria, o vídeo de hoje, é sobre o episódio Banido de Chaves. Lembrando que se você tem alguma história relacionada ao sobrenatural, manda pra mim no e-mail que está na descrição. Vamos pro vídeo. No final de 1977, Carlos Villagran, que desde o início da série, interpretava o Kiko, deixa a série. Os motivos reais nunca foram oficialmente divulgados, e inúmeras hipóteses foram levantadas, na tentativa de explicar sua saída. O que é certo, é que Villagran, Roberto Gomes Bolanhos, criador da série, e intérprete do personagem título, nunca mais retomaram a amizade que mantinham desde o início dos anos 70. Em 1977, ano da saída de Villagran, o jornal mexicano É Universal, publicou uma matéria, que explicava as razões da briga, entre Villagran e Bolanhos. Segundo o periódico, a saída do Kiko, foi por diferenças criativas. Durante as filmagens de um episódio piloto, que abriria a temporada de 1978 do programa, Villagran teria considerado o conteúdo do programa como repulsivo, e deixado a equipe na sequência. Contudo, o jornal não dizia qual era o conteúdo do episódio em questão. Villagran, até hoje, recusa-se a comentar esse assunto. Qualquer entrevista em que seja abordado, é imediatamente encerrada pela equipe de assessores de Villagran. Supostamente, o jornal teve acesso a uma cópia do roteiro do episódio em questão, mas não publicou, nem mencionou nada, acerca de seu conteúdo. Isso seria fruto de um acordo, entre a diretoria do periódico com autos executivos da Televisa, que desembolsaram uma quantia substancial em dinheiro, para evitar a publicação desse roteiro. É dito, que as cópias do tal roteiro sobreviveram, guardadas por funcionários do jornal. O episódio piloto chegou a ser gravado, e mesmo editado, para posterior apresentação perante os executivos da Televisa. É dito que eles teriam ficado horrorizados com o conteúdo. Um diretor de programação, à época, teria dito que o programa era absolutamente impróprio para crianças, e, na verdade, absolutamente impróprio para qualquer um. A gravação original desse episódio, foi destruída pela Televisa. Contudo, uma cópia clandestina, foi feita por um funcionário da emissora. Essa cópia, teria sido vendida para um colecionador argentino, em 1996, numa transação, que teria envolvido algo em turno, de 4 mil dólares. O depoimento a seguir, é um compêndio, de declarações de alguns funcionários da Televisa, que, à época, foram submetidos à exibição do programa. Todos eles, pediram para não ser identificados. Poucos chegaram a ver, o episódio finalizado e editado, e alguns destes já vieram a falecer. A partir da temporada de 1974, o Chaves foi ganhando destaque na programação da Televisa, e conseguindo cada vez mais sucesso junto ao público. Bolanhos, porém, artista inquieto que era, queria introduzir mudanças no programa. Poucos sabem, mas à época, Bolanhos fazia planos de escrever roteiros de mistério, e horror, e abandonar os humorísticos. Durante a temporada de 1975, Bolanhos tenta introduzir alguns desses elementos no Chaves. Neste ano vai ao ar, o episódio em que Chaves, Kiko e Chiquinha, entram na casa de Dona Clotilde, e lá, descobrem que ela era de fato uma bruxa. Originalmente, o roteiro previa que a incursão deles na casa da bruxa realmente aconteceria, e a descoberta deles, teria implicações em episódios futuros. Executivos da Televisa interviram, e impuseram o final que foi ao ar, tudo não passava de um delírio das crianças. Ainda nesse ano, vai ao ar um episódio, em que as travessuras e trapalhadas de Chaves, fazem com que vários moradores da vila, comam insetos embebidos em gasolina. O roteiro original, previa um programa mais sombrio e grotesco. Mas novamente foi alterado por diretores da Televisa. Nos dois anos seguintes, Bolanhos continuou a introduzir elementos sobrenaturais, de horror ou mistério, nos episódios do Chaves. Episódios como aquele em que as crianças assistem um filme de terror, e a saga dos espíritos zombeteiros, são frutos dessa influência de Bolanhos. No início de 1978, Bolanhos decidiu mudar radicamente o programa. O Chaves a partir de então, seria um programa de comédia com elementos de horror, mirando um público mais adulto. Mal comparando, algo semelhante a série de filmes. Ele escreveu um episódio piloto nessa linha, que chegou a ser filmado e exibido aos executivos de programação da Televisa. A reação foi absolutamente negativa. Os executivos vetaram terminantemente, a mudança de rumo proposta por Bolanhos. Carlos Villagran, o Kiko, ficou tão horrorizado com o resultado final do episódio que deixou a série. A seguir, uma sinopse do conteúdo de tão controverso episódio. Essa sinopse foi escrita a partir de diversos depoimentos de funcionários da Televisa, que chegaram a ver o programa finalizado e editado, ou que participaram da gravação, ou mesmo que tiveram acesso ao roteiro. O episódio começa com Chaves brincando no pátio da vila, indo para lá e pra cá em um patinete. Kiko sai de sua casa, vê Chaves brincando, e faz expressão zangado. Vai até ele, e segura o guidom do patinete com as duas mãos. Segue-se um diálogo. Chaves, quem te deu permissão para mexer nos meus brinquedos? É que o patinete estava jogado ali no outro pátio, e eu? Eu? Kiko fica mais zangado. Eu coisa nenhuma, Chaves, devolve aqui meu patinete. O ato continua, Kiko puxa o patinete bruscamente, derrubando Chaves. Kiko deixa o patinete no chão, e ri escandalosamente. Chaves levanta, pega do patinete, empunha-o e avança sobre Kiko. Agora você vai ver só uma coisa, Kiko. Kiko corre e grita a mamãe. Neste meio tempo, seu madrugue sai de sua casa, e tome o patinete de Chaves, impedindo que ele acerte Kiko. Dona Florinda vem para o pátio, apressadamente. Mamãe, ele queria me bater com o patinete. Dona Florinda dá um tapa em seu madrugue. Diz, vamos tesouro, não se junte com essa gentalha. Volta para dentro. Kiko aplica o tradicional gentalha-gentalha em seu madrugue, e também volta para sua casa. Nesse momento, um primeiro plano de seu madrugue, revela que seu nariz está sangrando. Ele tenta estancar o sangramento, sob o olhar preocupado de Chaves, mas sem sucesso. Ambas as narinas deitam uma grande quantidade de sangue, até que seu madrugue, cai no chão do pátio. Corta para Kiko, Chiquinho e Chaves, na escada da vila. A iluminação do cenário sugere ser noite. Os três choram muito. Em Chaves, cada personagem possui um modo característico de chorar, mas neste momento, não. Eles choram de forma comum, aos soluços. Esse plano dura aproximadamente um minuto. Em seguida, chegam o professor Girafales e seu barriga, acompanhados de dois policiais. Eles dirigem-se à casa de Dona Florinda. O professor bate na porta, ninguém atende. Ele chama. Dona Florinda, abra a porta por favor. Não há resposta. O professor abre a porta, os policiais entram, e saem com Dona Florinda algimada. Seu rosto exibe uma imensa apatia, enquanto os policiais a levam. Kiko, ao ver sua mãe sendo levada, desespera-se, tenta atacar os policiais, mas é contido por seu barriga. Dona Florinda nem parece tomar conhecimento da situação, mantendo sempre a expressão apática, e o olhar vazio. Kiko, seguro por seu barriga, chora muito e balbucia a mamãe algumas vezes. Depois que os policiais deixam a vila, levando Dona Florinda, seu barriga tenta consolar Kiko, mas ele corre para casa. Segue-se um diálogo entre seu barriga e professor Girafales. Que tragédia horrível tivemos aqui, senhor barriga. É verdade professor. Eu devia ter previsto que isso acabaria acontecendo. Qual foi a causa da morte? Seu madruga foi boxeador na juventude. Os socos que ele levava, causaram um afundamento no crânio. O tapa que a Dona Florinda deu hoje, causou um traumatismo bem nessa região. Ele teve uma hemorragia cerebral, e não resistiu. Uma tragédia horrível, senhor barriga. Sim. Quem cuidará dos preparativos do funeral? Eu cuido de tudo professor. Não se preocupe. O senhor vai ficar aqui com as crianças. Sim, naturalmente. Seu barriga deixa a vila. Professor Girafales entra na casa de Dona Florinda. Chiquinha e Chaves continuam sentados na escada. Agora, pararam de chorar, apenas olham fixamente para o vazio. Dona Clotilde sai de sua casa, e vem em direção às crianças. Ela usa uma roupa diferente do que costumamos ver. Uma espécie de roupão preto, com vários símbolos bordados em vermelho e roxo. Nesse momento, os depoimentos são contraditórios. Há quem afirme que Dona Clotilde traz consigo um livro semelhantes a uma bíblia. Outros dizem que a fita fale, quando ela aparece, e só volta ao normal num momento mais avançado do episódio. Uma fonte descreve que Dona Clotilde, vai até a escada e conversa aos conchichos, com Chiquinha. O que é consenso, é o conteúdo que vem na sequência. O pátio da vila está vazio, a iluminação é mais tênue do que na sequência anterior, provavelmente sugerindo que a noite está mais avançada. Uma panorâmica pelo cenário, mostra as escadas vazias, em seguida, o centro do pátio, onde está desenhado um grande pentagrama vermelho, e em seguida Chiquinha sentada à porta de sua casa, abraçando os joelhos. Seus pulsos estão enfaixados, e as bandagens sujas de algo que parece ser sangue. Então, começa a ventar no pátio. Ouvimos um estrondo, é a porta da frente se abrindo. Corta para a reação de Chiquinha, seus olhos estão arregalados, sua boca entreaberta, uma expressão de puro horror. Ouvimos o som de algo pegajoso. Nunca é possível ver claramente o que, ou quem entrou no pátio, mas planos breves, de no máximo um segundo, mostram uma figura magra, enrolada num pano branco, deixando atrás de si um rastro de uma substância pegajosa, aparentemente negra. A figura aproxima-se. Nova reação de Chiquinha. Agora, ela sorri. A partir daí, os depoimentos novamente tornam-se contraditórios. Há quem afirme, que a fita só apresentava estática, depois dessa cena. Outros afirmam que não, mas não souberam dizer o que acontecia depois. Outros preferiram apenas não dizer nada. O que é certo é que o episódio teve péssima recepção, junto aos executivos da Televisa, e que Carlos Villagran, deixou o programa em seguida. Supostamente, uma cópia do episódio existe no acervo de um colecionador argentino, mas, procurado para este trabalho, ele negou veemente possuí-la, e pediu para não ter o nome divulgado. Disse que Bolanhos, pretendia desdobrar os acontecimentos desse episódio, ao longo daquela temporada do Chaves. Não se sabe exatamente, o que ele tinha em mente, mas funcionários da Televisa, que tiveram acesso a fragmentos do conteúdo, por meio de anotações que Bolanhos fazia em seus cadernos, ou mesmo, em conversas com o Chesperito, dizem tratar-se de um material absolutamente sombrio e perturbador, obviamente inadequado para um humorístico infantil. O conteúdo desses fragmentos, porém, permanece desconhecido. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo no WhatsApp, até a próxima!